Nós vamos mostrar outra parte da casa para o telespectador, outros cômodos da casa. Olha aqui, deixa eu começar com isso daqui. Isso aqui é uma lata que é usada para se queimar a pedra de craque. Eles fazem o furinho na lata, colocam aqui a cinza e usam a pedra de craque. Tem essa aqui, tá bom? Vem cá que tem mais aqui, Fabrício. Ó, isso aqui é peça íntima, peça íntima. Tem fezes também no local. Olha aqui, outra lata que é usada também para queimar a pedra de craque. Então realmente é um local frequentado. Isso prova que quem frequenta aqui é o usuário de droga. Agora vamos caminhar aqui, Fabrício, comigo. Ó, outro fragrante aqui, ó. Mais uma lata para mostrar realmente o que acontece. Outra lata furada também, usada para queimar a pedra. Vamos descer devagar aqui, Fabrício. Ó, para onde você vai aqui na casa, é sujeira e bagunça. Olha aqui para você ter uma noção. Aqui é a rua, é a rua Martinez. Olha só o tamanho da casa. Tem mais cômodo aqui, ó. Olha esse quarto aqui, vamos entrar aqui. De repente pode ter até alguém aqui. Olha aqui. Olha só, olha só a bagunça. Olha só a bagunça. Sacolinha. Mais peça, mais roupa aqui, ó. Mais peça íntima aqui, ó. Isso aqui é uma cueca. Uma cueca aqui. Os vizinhos que moram aqui, nas proximidades, reclamam também que os pequenos roubos que acontecem aqui na região, o pessoal está escondendo material furtado exatamente aqui. Agora aqui. Isso aqui é um porão, uma espécie de um porão. A gente, óbvio, não vai ir lá. Olha lá. Olha só a quantidade de sujeira, de roupa. Tem também lata lá, ó. É um local, aqui, ó. Provavelmente alguém dorme aqui. E aqui, ó. Aqui é o fundo da casa. É o fundo da casa. Olha lá. As pessoas param ali o transporte escolar, está deixando ali a criança, né, com a senhora. Então aqui é o fundo da casa que dá acesso novamente para a rua Martínez Rodrigues da Cunha. Então o que eles querem aqui é providência em relação e mais segurança no local. Uma pessoa que não quer ser identificada, que inclusive foi vítima quando passava aqui, vai contar para a gente o terror que ela viveu há uma semana atrás. Eu estava saindo da escola, sentindo o centro para vir para o bairro Miranda aqui. Aí veio uma moça, me parou na esquina aqui, falando assim que era para me pedir alguma informação, achei que ela estava passando mal, alguma coisa assim. Aí, enquanto isso, vinha um rapaz por trás, enquanto ela estava me distraindo, me apontou um objeto pontudo nas minhas costas, não sabia se era uma faca ou um espeto. O que ele falava para você? Ela pediu para mim entrar nisso, na hora que ela pediu para mim entrar, quando o rapaz estava, que eu vi que estava já com mal intenção, eu soltei meu celular, joguei minha bolsa e saí correndo.